Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Ricardo e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Nesse vídeo eu irei reagir a Mitsuha, Your Name, Destino Entrelaçado da Babich, que foi a última música que ela lançou. Enfim, estou curioso para escutar essa música sobre Your Name porque uma coisa que eu não sabia era o fato do porquê eles não podiam ficar juntos no fim desse filme. Eu não olhei o filme, mas um dia me explicaram nos comentários e por mais consciente de pessoa que se importe com o spoiler, eu realmente não me importo. Na verdade eu até gosto porque me dá mais vontade de ver. Mas o spoiler que eu recebi justamente do porquê eles não podiam se encontrar me fez ficar pensando, nossa, por que eu gosto do spoiler? Porque acho que seria o tipo de coisa que eu gostaria de descobrir me assistindo o filme, mas tudo bem. Porque daí que eu pude entender o porquê que todo mundo considerava um filme triste. Era justamente pela questão ali do tempo, né? Não lembro qual deles era mais novo que o outro e tal, só que o meteoro lá passou e deixou tudo louco lá. Ah, não vou saber explicar agora, na minha cabeça eu sei, mas pra explicar eu não sei. Mas enfim, né, vamos ver. O título da música, Destino Entrelaçado, é um título que chama bastante atenção. Gostei desse título. E quando eu paro pra pensar no que eu sei sobre Your Name, agora, né, que eu sei justamente, é o que combina. Mas ao mesmo tempo agora que eu sei, eu olho pra esse título e penso, nossa, que título triste também, né? Mas enfim, vamos ver, né? Só que antes da continuidade ao vídeo, peço por aqui, por favor, se inscrevam no canal. A gente tem seis vídeos novos aqui todos os dias, desde de manhã até de noite. E comenta aqui embaixo nos comentários o que vocês querem que eu traga para o canal. Opa, ok? Mas agora sim, vamos ver. 3, 2, 1 e... Me ouça também no Spotify e nas outras plataformas digitais. Link é que tá aqui na descrição. Your Name, isso aí. Qual o seu nome? Ligados por um sonho Do dia pra noite a minha vida mudou No corpo de um garoto Faço dias sem saber quem realmente sou Por mensagens nos falamos Porém algo ainda é estranho No meu corpo ao acordar No seu nome eu não consigo me lembrar Preciso me esforçar É como se algo quisesse me alertar Sob a luz do cometa Sinto que devo escapar Conectados Nós dois estamos ligados Eu não quero te esquecer Preciso te reconhecer Que ódio, agora eu... A festa que eu tô... Eu nem li o filme, mas já tá me deixando meio deprimido assim, sabendo o que que acontece Meu destino era cuidar de mim Eu imploro não vai embora Mas teu rosto sempre zumbi Se algum dia eu te encontrar Me diga se eu soube Eu não menti Eu não menti Entendi Depois que você veio até aqui só pra me procurar Há três anos eu morri Você irá me encontrar Porque um laço tão perfeito Não poderá ser desfeito Destino interlaçado O universo me ligou a ti Não foi por acaso Teu destino era cuidar de mim Eu imploro não vai embora Eu imploro não vai embora Eu imploro não vai embora Mas teu rosto sempre zumbi Encontrar Me diga seu nome Ok Enfim Nossa Essa música aqui Eu fiquei um pouquinho confuso Confuso não Curioso Porque a música em si não me deixou confuso Mas Ainda tem algumas coisas Eu não entendi Eu tô tentando lembrar Se eu sabia que ela morria ou não Eu acho Que eu não sabia Mas Ele mostra tipo A versão futura dela Porque dá a entender Que ele meio que conseguiu Ajudar De alguma forma Mas Como que ele fez isso Enfim Não Mas não me respondam Porque aí se eu vou assistir esse filme Não Ou pode responder Sei lá Não sei Na hora que vocês comentarem Eu vou pensar se eu vou responder ou não Porque Eu Eu queria Eu quero saber Mas eu também quero assistir o filme Só que eu sei que eu não vou assistir o filme Nem hoje Nem amanhã Nem semana que vem Eu vou ficar enrolando Enfim Eu gostei bastante dessa música Como eu falei lá no início Olhando o título Deixei entrelaçado Sabendo ali um pouquinho Sobre o que eu sei Do porquê Eles não podiam ficar juntos Que pelo que eu sabia Era justamente Porque um deles era mais velho Que o outro E aí tem tipo um negócio temporal Esqueci o termo agora Mas Que eles acabaram meio que Trocando de corpo E de tempo Por assim dizer Exemplo Não tenho certeza de qual é mais velho Mas vou usar o menino Que eu não sei o nome dele Supondo que ele seja Cinco anos mais velho Não sei qual é a diferença de idade Mas estou usando de exemplo Sei de cinco anos mais velho Então vamos dizer que ele tinha Já tinha vinte E ela tinha quinze Aí Eles trocam Tipo de corpo Ele vai meio que pra ela Quando ela tinha Quinze E ela vai pra ele Quando ele tinha quinze Algo do tipo assim Depois eles voltavam Só que não dava certo Justamente porque eles Meio que eram de época diferente Claro Era ali dos mesmos Os mesmos anos ali Só que ainda assim Ele era mais velho Ou ela seria mais velha Não sei Fiquei meio confuso Mas era algo assim Desse tipo Que Por conta de um cometa Que passou E criou um negócio de tempo Ah esse dia Eu até estava lembrando disso Eu esqueci o nome Mas tem um termo Para esse negócio ali Do tempo Justamente Não vou lembrar agora Que ótimo Mas Quando eu paro Para pensar nesse pouquinho Que eu sei E mais essa questão Da música Que traz que ela morreu Quando eu paro Para pensar nesse título E mesmo que ela já usa Ali no refrão Que deixa ainda Um título mais marcante Não é que deixa O título mais marcante Mas é como eu já comentei Em outros vídeos O título Destino entrelaçado É o que a gente já vê Logo ali no início do vídeo Quando a gente vai assistir A gente olha Ali o título Destino entrelaçado Então ver isso no refrão Da forma como o Babitz canta Dando esse destaque maior ali Para o título da música No iníciozinho do refrão Acaba sendo um título Que marca bastante Quando a gente para Para analisar É uma coisa triste Agora fiquei curioso Então Ali o finalzinho Que mostrou Dá a entender Como se vocês tivessem Como se vocês pudessem Ficar juntos Mas tinham me falado Se eu não me engano Que eles não podiam Não sei Agora fiquei confuso Um pouquinho confuso Um pouquinho curioso Mas sou em dúvida Se eu quero ou não saber Porque Eu queria assistir o filme Só que eu sei Que eu não vou assistir hoje Eu vou enrolar Vou assistir outra coisa E tal Mas Não sei Fiquei confuso E curioso Mas eu gostei bastante Dessa música É uma música Eu diria um tanto Quanto triste Em vez de parar Para analisar Não só o título Da música Mas A forma Como ela vai falando Da inicialmente Justamente que eles Trocaram de corpo É que ela procura Não só da parte Da Mitsurra Quanto da parte Do menino Que eu não sei o nome Essa procura De quererem se encontrar E acabar Não acontecendo Então É O tipo de tema Assim que Acho que Qualquer um Que olhe Não consiga não sair Deprimido Não sei por que Tem muito cara De ser assim Mas enfim Então fiquei curioso Justamente Ela morre Ela fale sobre A cidade dela Se destruída O lugar onde ela morava Algo assim E ele salva ela De alguma forma O que me deixa mais curioso Mas enfim Gostei bastante Dessa música É uma vibe assim Mais calminha Assim Que passa Essa sensação Mais triste Sabe Não aquela tristeza Tristeza da Assim Quem conhece Acho que um pouquinho Como eu Consegue Tipo Pelo menos Entender Mais ou menos Já escuta Essa música E já fica Meio Tipo Poxa Sabe Não é aquela tristeza Assim profunda Mas é aquela coisa Que tu pensa Nossa Que Sei lá Não tô encontrando Um termo Pra isso Mas é aquela coisa Assim que a gente Não fica Não fica triste Mas não deixa Meio Sabe Deixa Meio Meio Não sei Um termo Deixa a gente Meio Chateado Não Chateado Não é um bom termo Enfim Só não nos deixa A gente muito bem Não deixa triste Mas não chega Mas não nos deixa Feliz também Quer dizer A música em si É muito boa É uma música Realmente Eu gostei Acho que até vai Para minha aplicação De músicas favoritas Não tenho certeza Ando gostando bastante Essas últimas músicas Da Babits também Mas Ainda assim Acho que não seria O tipo de música Que eu escutaria Em seguida Sabe Justamente porque Por mais que ela Não chega a deixar Triste mesmo Ela passa uma sensação Mais de Que nos deixa triste Não por deixar Realmente a gente Com uma profunda tristeza A gente fica um pouquinho Triste pelos personagens Sabe Mas enfim Então Acho que o vídeo Foi esse Acho que eu não tenho Muito o que comentar Aqui Eu acho Acho que não Então o vídeo foi esse Link do vídeo original Nascer aqui embaixo Aqui na descrição E até o próximo vídeo Tchau